Música Fala meus cachorreiros, sejam bem vindos a mais um podcast Passeio Guiado O conteúdo que vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã Para que você possa escutar enquanto está fazendo alguma coisa Que você não necessariamente precise ficar olhando, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafa Leixo Adestrador e comportamentalista canino Realizador do Manual do Cão Ideal e de outros programas de aula Que ajudam pessoas comuns a educar, ensinar e adestrar os seus próprios cães E todas as terças-feiras eu tenho um compromisso com você Que é esse compromisso aqui de trazer um conteúdo diferente Óbvio, diferente, por quê? Porque ele não é em vídeo É um conteúdo em áudio O qual ele acontece geralmente quando eu estou passeando com a Scully A cachorra que mora comigo aqui em São Paulo Bom, mas então vamos lá A gente está em época de final do ano E algumas coisas são muito recorrentes E aí eu comecei a pensar o seguinte Cara, precisava criar um conteúdo para essa galera Que buscasse aí essa parada do final do ano O que acontece no final do ano que deixa todo mundo em choque? Fogos de artifício Exatamente, fogos de artifício deixa todas as pessoas extremamente chocadas E o que tem a ver o passeio guiado com fogos de artifício? Rafa, exatamente, tem tudo a ver Tudo, 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 tudo a ver É uma excelente dica para você que tem um cachorro Na verdade já temos alguns erros, né? O ideal é que a gente faça uma dessensibilização durante todo o ano Com o nosso cão aos barulhos Então a gente vai fazer estimulações E vai mostrar para o nosso cão que aquilo não vai ter problema E quando a gente faz isso, a gente mostra para ele que o barulho pode ser legal E que ele não precisa ter medo do barulho E como que o passeio ajuda nesse processo? Sempre que vocês seguindo as minhas dicas, né? Ou então o passo a passo Ou então o passeio guiado diariamente, né? Todas as terças-feiras Vocês já sabem mais ou menos aí como dar um bom passeio Um bom passeio de qualidade E aí você vai pegar esse passo a passo De aplicar um bom passeio de qualidade E fazer esse bom passeio Vai ter uma rotina Vai fazer o seu cachorro andar ao seu lado Vai estimular ele a não puxar Isso aumenta o gasto de energia Isso faz com que o seu cachorro fique mais cansado Durante uma atividade física de uma hora Uma hora em alguma coisa Ou então 40 minutos E assim sucessivamente Ah, Rafa, mas eu não consigo fazer o passeio Quem faz é o passeador Não tem problema Se ele faz de manhã, você faz à noite Se ele faz à tarde, você faz de manhã Você precisa ter uma interação com o seu cão diária De rotina de passeios físicos Rotina de atividades físicas, tá? Isso é uma necessidade do seu cachorro E tem que ser uma necessidade sua também, tá? Posso falar? Alunos do Manual do Cão Ideal Quando descobrem, né? Não descobrem não, né? Quando percebem isso Que essa rotina vai influenciar Eles me mandam mensagem Agradecendo Rafa, mudou minha vida Emagreci Perdi peso E agora no começo do ano Tá todo mundo atrás de perder peso, né? Ano novo, vida nova Então ano novo, vida nova Já começa a colocar os passeios Do... Os passeios do seu cão Em dia aí Fazer esse passeio diariamente E manter uma rotina com ele Mas então Voltando ao nosso contexto Que é o... Os fogos de artifício Gente, não adianta Pode ser que acabe Pode ser que não acabe Os fogos de artifício Pode ser que haja proibição Pode ser que não haja Mas O que a gente não pode ficar dependendo É Do problema ser encerrado E a gente não buscar uma solução Isso é uma coisa que acontece Com todas as pessoas Todas as pessoas em diversas áreas E Pra passeio Pra... Pra... Com os cães Isso acontece muito Por quê? Porque as pessoas deixam sempre pra última hora Ou então Só lembram dos fogos de artifício No final do ano Ah, vai ter... Vai ter virada Vai ter o réveillon Vai ter eu não sei o quê E aí Aquela briga, né? Ah, porque soltam fogos de artifício Não deviam soltar E os cachorros E não sei o quê Gente A gente já sabe que isso vai acontecer Se você já sabe que isso vai acontecer Você teve 365 dias anteriores Pra se prevenir E pra treinar o seu cachorro E você não fez E é aí nesse momento Que entra o passeio guiado O passeio guiado Vai influenciar muito Nos processos de treinamento No último podcast No último podcast passeio guiado Eu falei sobre a dádiva do condicionamento E quando você introduz um processo de condicionamento Isso ajuda muito E facilita muito Então, ó Duas sacadas Fantásticas Pra vocês Que é o condicionamento Né? É... E o treinamento Que a gente pode fazer No pós... No pós... Passeio Então, ó Vem esquerda No pós-passeio As pessoas sempre estão Fixas com a cabeça fixa Que o nosso cachorro Não tem mais o que fazer Então, se você der um bom passeio De qualidade Tal, etc A hora que você chegar na sua casa Você pode voltar E estimular O seu cachorro A uma obediência A um condicionamento novo A um treinamento novo E por que não fazer esse treinamento Ligado A... Aos fogos Então, você pode fazer barulhos Você pode fazer muita coisa aí Né? E usar o seu cachorro Naquele momento Que ele já vai estar mais cansado Vai ser muito mais fácil A assimilação dele Aquilo Então, ele vai entender Que pode ser algo natural Putz, toda vez que eu faço um passeio Na volta Tem esse barulho Como eu já tô cansado Ah, paciência Vou acabar Tendo que É... Entender que esse passeio Não é tão ruim assim Ok? E pro dia Especialmente Pro dia Da virada E aí a gente pode até falar outra coisa Não só pra virada Final do ano Tem fogos de artifício Por causa dos campeonatos Campeonatos Por causa do campeonato brasileiro Né? Então, se você tá aí Principalmente no Rio de Janeiro Grande probabilidade Do Flamengo ser campeão Quando eu tô gravando Esse podcast aqui O Flamengo ainda não Não foi campeão Então, se alguma coisa mudar Pode ser que mude E aí o Palmeiras Seja campeão E eu gosto mais Brincadeira Não, brincadeira não Verdade Sou palmeirense E o... E o... E o Palmeiras seja campeão E as coisas apertam Os fogos soltados São mais aqui em São Paulo Tá? Então É... Você já tem aí Uma experiência Ou na verdade Um dia Ou na verdade Vários dias Pra treinar Pra passar por uma experiência Antes do final do ano Que é a época Dos fogos Real E constantes Né? Começa... Cara, a partir do dia 30 A galera já tá soltando fogos O pessoal antecipa aí Muito É... E aí Não vamos ficar tentando Culpar o negócio Vamos tentar a gente Resolver esse problema Né? Então Façam passeios bons No dia No dia do... Do ano novo Façam bons passeios Tenham bons Gastos de energia Com os cães de vocês Isso vai ajudar Muito 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 Pra que ele fique Cansado E pra que ele Durma a noite Pra que ele fique De boa a noite Pra que ele fique Mais tranquilo a noite Se você passar o dia inteiro Sem fazer nada Com o seu cachorro Se levar o seu cachorro Passear Sem fazer absolutamente nada O que vai acontecer é O seu cachorro Vai tá com energia Lá em cima O pico E os níveis de cortisol Dele vão aumentar Muito durante Os fogos E aí você vai ter Sérios problemas Muitos cães chegam até A infartar Pelo excesso de fogos Mas isso Eu posso Dizer Que não é culpa Do seu cachorro E sim É culpa sua Você teve 365 dias Pra treinar isso E você não treinou Então Eu não sei mais Quantos dias faltam Quantos dias vão faltar Quantos dias ainda restam Pro ano novo Começa Agora A treinar O seu cachorro A entender Pelo menos Entender Que vai haver Fogos de artifício E lembrem-se Do último podcast Que eu postei aqui Que é o podcast O qual Eu falo sobre Condicionamento A dádiva do condicionamento Galera O negócio é o seguinte Eu acho que a dica de hoje Tá muito bem dada Eu não preciso ficar aqui Milhões de horas Até porque eu não quero me tornar Um conteúdo chato Mas o negócio é o seguinte Eu preciso da ajuda De vocês Durante o ano Nós temos 52 semanas Então eu teria que postar 52 conteúdos Pra vocês 52 conteúdos Do podcast Passeio Guiado Que é O meu programa Que acontece todas as terças-feiras Que vocês mais gostam Então é por isso Que eu não vou parar Assim como Eu provavelmente Pare o Notícia do Cão Porque a interação É muito baixa A interação é muito pouca E se isso acontecer Com o podcast Passeio Guiado Eu também vou parar Com o podcast Passeio Guiado Não tem problema nenhum Eu vou manter O que eu vejo Que é melhor Pra vocês E obviamente Pra mim Eu vivo de cachorro Eu vivo De passar conteúdo Pra vocês Se vocês não estão Aderindo Ao conteúdo Ou não estão Consumindo esse conteúdo Não faz sentido nenhum Eu ficar postando Então eu vou entrar Vou em busca De um conteúdo Que seja mais Que vocês gostem mais Que vocês consumam mais Entendeu? Não tem condição Beleza? E aí Pra que eu saiba Se vocês estão consumindo Óbvio Eu tenho todos os números lá De acessos E de visualizações Mas pra que eu tenha Total certeza Se vocês estão gostando Eu preciso que vocês Me enviem mensagens Ou na verdade Dicas De que tipo de conteúdo Você gostaria de ouvir Que tipo de conteúdo Você gostaria Que estivesse No passeio guiado Pra que eu possa Continuar produzindo Conteúdos pra vocês Semanalmente Beleza? Eu fico por aqui E a gente se vê Na verdade Eu fico por aqui E a gente se ouve No próximo passeio guiado Todas as terças-feiras Às 10 horas da manhã Lembrando Última semana De Black Friday Se você Tem algum problema Com seu cachorro Essa é a oportunidade E você não pode perder Pode ser que seja A minha última A primeira e última vez Que eu faça Uma Black Friday E aí você vai ficar Fora dela Vai perder Esses descontos Eu fiz descontos De até 90% Em conteúdos meus Tá? Então Aproveita E Eu fico por aqui E a gente se ouve No próximo podcast Valeu? Fui! Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri